Salve, salve clã, salve, salve família, mais um dia, mais um vídeo E como de costume eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal Que estão curtindo, comentando, eu agradeço a vocês de coração Galera, lembrando que quem é assinante da Amazon Prime tem inscrição gratuita na Twitch Se inscrevam lá, que ajudam bastante, se inscrevam aqui no Youtube Quem não conhece o canal, entra, dá uma olhadinha no conteúdo Tem mais de 200 vídeos de glitch farms e dicas Gostando do canal, se inscrevam, dê aquele like que ajuda bastante E vamos pra essa dica aí boa, top Galera, eu vou mostrar pra vocês a localização dessa espada aqui Tem bastantes vídeos no Youtube mostrando a localização dela Só que eu ainda não tinha feito, então eu vou fazer a localização desses equipamentos É a espada Carolina Top demais, né? Bonita E ela é uma das espadas mais fortes do game Tirando a Excalibur, só que a Excalibur você pega num determinado momento do game E com algumas missões Não vou trazer a Excalibur, porque dá muito spoiler Faz parte da história De uma das histórias do game, então não vou trazer ela aqui Eu tento trazer o mínimo de spoiler possível E a localização dessa espada, ela tá aqui, na ângula oriental No final eu vou mostrar novamente a localização Só pra poder entrar no vídeo aqui mais rápido Mas no final também tem a localização dela Vou mostrar pra vocês como pegar rapidamente Você vem por esse caminho aqui, bem simples Ela tá nessa cabaninha ali Onde tá aquele soldado ali Esses soldados aqui são bem lentos, eles não são rápidos não, galera Eles são bem lentos O nível aqui é 55 Você pode vir aqui numa boa, pegar Tá nesse baú aqui Você vem numa boa, pode andar Eles são bem devagar Vou fazer um teste pra vocês verem aqui Lembrando que aqui é nível 55 A ângula oriental é nível 55 Então é um nível muito mais fácil Mas você pode melhorar Essa arma o máximo possível Essa espada o máximo possível Eu tô usando só ela Não tô usando mais nenhuma arma Na outra mão Só tô usando ela só E ela é muito boa Os golpes dela são precisos E tira bastante energia do inimigo Então pra quem tá começando Vale muito a pena Já corre aqui na ângula oriental Pega essa espada Espera eliminar aqui Pronto Pega essa espada E parte pro jogo Você vai ter uma espada Longa, bonita E poderosa Pra te ajudar Nas missões Tanto na história principal Quanto na Na sua caminhada Pela Pela Inglaterra E aqui ó Novamente a localização Aqui é o assentamento Você desce aqui Até a ângula oriental Nesse assentamento aqui ó Bem simples Vai lá Pega a sua E divirta-se Até o próximo vídeo Clã Valeu Tchau 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 Tchau